o vídeo da mística a minha apresentação foi na edição da Miss Marvel edição 16 em maio de 78 vai ser na edição 18 essa aqui é Kiss Climate de Devcour o nome dela é Takamola das três conhecidas sem poderes de imutação de forma que significam sua identidade para ela assim enigmática sobre a minha aparição à edição da remonta dos anos por 1900 quando ela vivia a edição como homem a edição de conversão real do Ian Hitler de biográficos que faz que ela é de fato a gente secretária alemã Lenni Lenni Zappler tanto Lenni quanto Victor Kidd como ele sabe foi encaricado engaigado da cidade de um cientista em Belém e tal e tal e tal e coberto a missão no lugar dele ele ele está normalmente logo virgem somente vai deixá-lo nesse caso a ação é o nascimento do Kidd logo depois do seu nascimento a ação outros retratam minha esposa no arranjo e a distância chegada a vencer do seu filho de um mutante mudada logo de Madonna e não mas hoje é os mutantes ele só não a liberação de outras a riqueza da humanidade depois político no longe da sua visão política e não asada do mas uma viajante do tempo né e é parte um complicado pato que eu venho no ar de um gênio de gelo e eu falático também ela vai ser realizada com o barro né que se chama de barro né é como conda né onde vai ser utilizada com o Henrique Wagner nome ele é bom é ela vai ser a marmante né mas na vida ela vai ter ela vai ela vai tá aí né é ela vai tá aí ele com a mudança de casas dela aqui é uma acimação né é só isso lá nas coisas lindas dizer mas que essa gemela que um botar nada é parte de uma tia acima de começar a atividade para menos dois mil anos antes disso ela vai dar uma gravidade é mais desconfiado o barulho de sangue para pegar seu filho se filha foi dele eu mandei acabar matado depois de em terra e ela dá a luz ao bebê e cabelos pretos agora eu mandei ver a resumir cada um tudo uma dois do local pois é a mãe que as demônios ele é morta e se ficar mandando filho é ele contado e que ela vai ser a mãe que ela vai ser a mãe que vai ser o que vai que vai ser a primeira versão dela né umaators aí é um é um dados Vancouver a toda a sociedade éaki não tem tudo o mal que 먹고 e pa um é é não é que o todo mundo normal que eu falava poder que você ocorre 2 12 e par não é que você me Tá bom, não sei se eu tinha feito um vídeo aí junto ao baio mas fiz é muito antigo Vamos tentar matar o Sandor do Robo de Kern e também devem ser enganado para o Mr. Vai ajudar a mandar as montantes sobre as mortes, por exemplo, a Miss Marvel reduzindo a luz Então você nessa época quer Miss Marvel ficar de coma Depois ela vai juntar tudo aqui e tal Depois né, eles vão... Depois ela vai... a Miss Marvel vai também fazer a liberdade, né? Fuso mutante Depois vai ter o week Depois ela vai ter o fator X, né? Depois ela vai já juntar os X-Men, né? Essa também é o인, tem existido o manifesto Vai juntar os X-Men que são do Deus, né? O darle X-Men Veja coelha Então é isso que ela é Poder de habilidade Ela tem Maior força, velocidade, resistência Doabilidade, flexibilidade, agilidade Reflexo, cor acelerana Infelizmente, refletado Mudança de forma Artista, marcial, aula de doze E o poder de cubacobratador e especialista Outro domínio que eu trabalhei X-Men The Limit Series É É X-Men Evolutiu X-Men Evolutiu X-Men Evolutiu X-Men Evolutiu Ela vai aparecer Ela vai aparecer na Meio Tempo Banda, ela vai ter o visual Uniforme dela Ela vai ser Vianeta Também vai ter Ela vai ser diretor Havin Techmore E Depois Depois As quatro As restas Ela vai Doar de Vianeta E E Ela depois Ela vai aparecer Uniforme Mas Eu não consigo dizer Uniforme dela Eu prefiro Uniforme mais clássico Depois Ela vai aparecer Envolvendo X-Men Aqui Ela resencionou X-Men Evolutiu Ela tem uma história romântica Com o Wolverine Ah, esqueci de falar né Ela vai ter uma história romântica Com o Wolverine Acho que é mil 1800 Não sei Tem qualinho Que eu tenho aqui na minha coleção Que falam sobre esse story Que eles vão ter Que eles Que eles Né Então foi nessa ideia que eles foram baseados Que eu vou ver nele Então vamos ver nele Depois que ele vai aparecer Depois que ele vai aparecer Né E Marvel Diz que Are The Avengers Depois que ele vai aparecer Depois que ele vai aparecer Da Fox Né E Já é um visual Que eu não gosto muito Tá Que é ela sem roupa né Ela vai ser interpretada por Rebecca Romin E John Fitzgerald Norris Né No reboot Né No reboot Depois jogando X-Men X-Men The Academy Academy 2 X-Men 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 Marvel X-Men Marvel Superich Squad Marvel Superich Squad Online X-Men Destiny Marvel Vends An ice Sego Marvel Superich Hills Marvel Seed Force Marvel Returns Flut상을 Partial Royale Marvel Snips Galera Afançado em Figures de ações Tá Na Haspo Noções 2020 Na coleção Na coleção Na Na coleção Marvel Edge, coleção da série animada que não veio Big Buzz, a nossa série Esse jogo é exclusivo da rede famosa americana, Wild Wings, e ela lançou também na coleção do filme da Fox E claro, a Fox também lançou esse filme exclusivo da caixa Marvel Electric Corpse E teve um outro da Mystica, e teve um dos quadrinhos também que ela foi lançada Ah galera, deixa o like? Não E... É, esse... Eu quero um relançamento, tá? Eu estou esperando um relançamento em Bebe Tem um, enfim... Eu tava aqui não precisando pra fazer o vídeo Eu achei, nossa, eu queria achar um... Uma Mystica Zumbi Nossa, essa Mystica, ela instalou muito bonita É, eu mistei o zumbi, tá? Eu já... Fegou o zumbi, essa Mystica aí também Tchau! 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 Tchau!